Parece até um pouco estranho que a gente tenha condições de comparar duas pandemias que ocorreram com uma distância de 100 anos entre elas. Mas algumas coisas em comum têm e, lamentavelmente, são coisas ruins. Como, por exemplo, tanto na pandemia da gripe espanhola quanto da Covid-19, a gente percebeu, por parte dos governos, uma dificuldade inicial de entender a gravidade da doença e, principalmente, uma falta de percepção do por quanto tempo ela permaneceria em alto nível de gravidade. Aparece tanto na gripe espanhola quanto na Covid-19 uma característica extremamente negativa foi o comportamento da sociedade. A sociedade, nas duas pandemias, não levou a sério. Ela entendeu que era muito grave, mas que o problema não era dela, era dos outros. E teve um comportamento, como a gente está observando agora, aqui no Brasil, um verdadeiro absurdo. E com todas as notícias, com todos os colapsos de atendimentos talar, ainda tenha que a polícia dissolver aglomerações.